Polícia cumpre mandados contra suspeitos de incitar violência em escolas em Itapuranga. Outros municípios goianos também foram alvos da operação Escola Segura. Segundo a polícia, os suspeitos planejavam atos violentos em escolas da capital. Em uma das residências foram apreendidas cinco armas de fogo e o pai foi preso em flagrante. Nós encontramos um adolescente de 15 anos sozinho com cinco armas disponíveis ali para ele sem os cuidados. Só que essas armas não eram armas legais, eram armas ilegais, não eram armas registradas. E por conta disso, e pelo fato do pai ter sido encontrado logo depois portando uma arma de fogo, né, vindo de uma cidade do interior, ele também, o menor, foi apreendido e o pai foi preso em flagrante delito por essa omissão de cautela e por esse porte legal de arma de fogo. Além deste caso, na capital, a delegacia de Itapuranga, a cerca de 160 quilômetros de Goiânia, cumpriu no último sábado oito mandados de busca e apreensão. E um jovem de 18 anos foi preso. Ele, junto de outros sete menores, são responsáveis por difundir a intenção de ataques em escolas da cidade. Todos são alunos e ex-alunos de unidades do município. No sábado, com o apoio da delegacia regional, nós demos cumprimento e todos os adolescentes agora estão internados provisoriamente por 45 dias à disposição do Poder Judiciário. E também nós cumprimos um mandado de prisão temporária na casa de um rapaz maior de idade e busca apreensão na residência dele pelo mesmo motivo. Então, foi uma operação em conjunto com todos os policiais civis da Rio Genal, né, para evitar, né, qualquer tipo de insegurança ou ataque às escolas do nosso município. As apreensões fazem parte da operação Escola Segura. Segundo a Polícia Civil, foram 40 casos específicos investigados nas últimas semanas e 51 menores apreendidos em Goiás. A Polícia Civil está trabalhando diuturnamente para conseguir prevenir, tentar evitar qualquer possibilidade que haja alguma violência escolar. Então, esse trabalho nosso, tanto das delegacias especializadas, DEPAI, Crime Cibernético, a todas as delegacias regionais, delegacias do interior e a nossa inteligência trabalhando aí, integrada, justamente com outras forças de segurança pública para evitar qualquer tipo de situação nesse sentido.